Coronel, olha, o caldo está engrossando. É, o caldo está engrossando. Duas pessoas foram sequestradas e feitas reféns em Frei Paulo. Quer dizer, a modalidade de sequestro já está em prática dentro do estado de Sergipe. Aqui comigo, vem pra cá, Coronel. Quem vai contar detalhes é o Douglas Magalhães conosco. Pode entrar, Coronel. Estamos ao vivo, é o Douglas Magalhães que vai trazer os detalhes agora desta situação. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel. Olha, a polícia está investigando três homens que ontem à noite estacionaram o carro em frente à residência de um grande empresário da cidade de Frei Paulo. Eles permaneceram por um bom tempo em frente a esta residência. E aí, eles sequestraram o vigilante da rua e uma mulher que passava pelo local. E eles levaram os dois como reféns. E a informação que obtivemos da polícia, vejam só aí as imagens do momento do sequestro, é que eles fizeram várias perguntas a estas duas pessoas acerca do empresário, o dono daquela residência. Mas só que estas pessoas não informaram muita coisa. Não tinha muita coisa para informar. Primeiro porque a mulher que eles pensavam que seria funcionária deste grande empresário de Frei Paulo, não tinha nada a ver. Apenas estava passando pela rua. E o vigilante não era funcionário também do empresário. Era um vigilante de rua. Fizeram várias perguntas e depois deixaram os reféns na cidade de Itabaiana, onde também abandonaram o caso. O que está sendo agora investigado pela polícia civil, que já acionou, inclusive, o departamento de inteligência. É com você, Cláudio. Muito obrigado pelos detalhes, pelas informações. Chovendo bastante hoje, né? O nosso Douglas Magalhães está sempre nas ruas, todos os dias. Hoje está aí no nosso bonito departamento de jornalismo. Valeu, Douglas. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Valeu, amigão. Douglas, olha, Coronel Yunis, a informação que nós recebemos é exatamente essa. Que esses elementos chegaram ali pensando que estavam abordando o segurança de um grande empresário. Estavam dando ali os primeiros passos de uma ação criminal, que é o sequestro. Eles tinham um outro objetivo, só que erraram no alvo. É, Cláudio. Esse tipo de crime que não aconteceu, que seria o sequestro propriamente dos alvos, é algo que precisa ser investigado. E as pessoas que fizeram esta tentativa desse sequestro, que foi por água abaixo, digamos assim, precisam ser presos. Caso contrário, nós teremos o sequestro efetivado. É aquelas comparações que a gente faz com relação às tentativas de homicídios. Da importância que se tem de fazer a investigação e se chegar aos autores, porque caso contrário, o crime vai ser concretizado. Nesta situação, a mesma vivência. Precisamos, mais do que nunca, saber quem foram os autores desse crime, desse intento criminoso, que não logrou êxito, porque, se não, eles irão tentar o novo sequestro e, infelizmente, talvez alguém fique em cárcere privado. E aí é um trabalho investigativo muito cansativo e que pode trazer resultados muito negativos quando as pessoas podem até perder a sua vida, Cláudio. Obrigado. 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 Obrigado.